Olá pessoal, estamos aqui novamente para bater aquele papo em assuntos relacionados à saúde e hoje falaremos sobre a relação do cérebro, do intestino grosso e a serotonina quantos benefícios existem, isso porque dizem que o cérebro tem uma relação direta e que o intestino é o segundo cérebro, vamos estudar? Acontece que seu estômago chamado de nervoso não é uma coincidência, na verdade, quanto mais aprendemos sobre o intestino humano ou nosso microbioma intestinal, mais está claro que realmente é o nosso segundo cérebro, você provavelmente já está ciente de que a síndrome do intestino irritável está ligado intimamente a condições graves e algumas doenças Acontece que a ciência está descobrindo que a conexão entre os nossos sistemas e as nossas emoções é tão forte quanto essa relação O que é a conexão intestino-cérebro? Os micróbios no intestino desempenham um papel significativo na função do corpo humano O microbioma intestinal é responsável pelas funções cotidianas, incluindo a digestão e absorção de nutrientes O intestino e o cérebro trabalham de maneira bidirecional, o que significa que a saúde intestinal pode impactar no estresse, ansiedade, depressão e até a cognição Estudos científicos mostram que o intestino abriga o sistema nervoso entérico Separado do sistema nervoso central, o sistema nervoso entérico é composto de duas camadas finas com mais de 100 milhões de células nervosas, nelas mais do que a medula espinhal Essas células alinham o trato gastrointestinal, controlando o fluxo sanguíneo e secreções, ajudando o trato gastrointestinal a digerir os alimentos Eles também nos ajudam a sentir o que está acontecendo dentro do intestino Já que este segundo cérebro está por trás da mecânica da digestão alimentar Embora o segundo cérebro não se envolva em processos de pensamento, como debates entre pessoas ou reflexões teológicas Estudos sugerem que ele controla o comportamento por conta própria Diversos pesquisadores acreditam que isso surgiu para tornar a digestão mais eficiente em nosso corpo Em vez de ter que direcionar a digestão através da medula espinhal e para o cérebro relacionar tudo isso Nós desenvolvemos um cérebro no local que poderia lidar com as coisas mais próximas da fonte Como este segundo cérebro é tão complexo, os cientistas não estão convencidos de que ele foi projetado como apenas uma maneira de ajudar na digestão Então, embora não seja capaz de pensamentos, ele fala com o cérebro de grandes maneiras O impacto na depressão O microbioma intestinal parece desempenhar um papel na depressão Pesquisadores descobriram que a microflora intestinal saudável está envolvida na formação de neurônios cerebrais e controle no nosso comportamento Eles também provaram que a inflamação afeta o cérebro e como alguém pensa de uma forma mais generalista O que explica que mais de 20% dos pacientes com as doenças inflamatórias intestinais apresentam comportamentos de depressão Um estudo mostrou como o intestino e o cérebro estão conectados Através deste estudo, os efeitos dos probióticos em pacientes com a síndrome do intestino irritável e a depressão Estes pesquisadores descobriram que o dobro dos pacientes vistos melhoraram da depressão quando tomaram algum probiótico Em relação à comparação com os outros pacientes que não fizeram consumo ou fizeram ao efeito placebo Mais uma vez, com uma melhora do intestino veio, essa melhora levou ao bem-estar Estudos mostram que pacientes com doenças inflamatórias são propensos à depressão A teoria é que uma desregulação das vias envolvidas no eixo intestino-cérebro é responsável por esse fenômeno As pesquisas indicam que a inflamação leva à depressão e também vem à piora das respostas às citocinas Então é apenas um ciclo vicioso, vai acontecer várias vezes O impacto na ansiedade Pesquisas mostram que o estresse está intimamente ligado aos nossos sistemas Provando assim a conexão entre o intestino e o cérebro Sabemos que a saúde intestinal vai influenciar na ansiedade e a resposta do corpo ao estresse Como parte da conexão cérebro-intestino Nossos corpos respondem ao estresse com um sistema de luta ou mesmo fuga Relacionado aos nossos níveis de cortisol E que sabemos que é governado pelo eixo hipotalâmico-pituitário-adrenal Quando algum momento ou alguma coisa preocupante acontece Como se alguém de uma forma inesperada pulasse na sua frente Você terá uma reação física, ou seja, as suas mãos podem ficar suadas E você pode sentir até o aumento do batimento cardíaco Então pessoal, falamos hoje sobre essa conexão existente entre o cérebro e o intestino Ele é considerado, o nosso intestino grosso, como o segundo cérebro Pela produção de serotonina, que é um neurotransmissor importantíssimo para a gente Evitando problemas como depressão, ansiedade, estresse, alterações no sono Então uma boa alimentação equilibrada e alimentos saudáveis farão com que isso aconteça Faço as perguntas se vocês desejarem que eu logo, logo responderei sem deixar ninguém sem resposta Ajude o canal, porque nós ajudamos a quem precisa No mais pessoal, muito obrigado novamente por assistir o vídeo Luz e paz, um grande abraço